O que foi? Tá Desce, cara Desce Ali O martelo do gigante é a nossa próxima descoberta Eu tô olhando um guia, gente Eu não vou ficar adivinhando localização de Bostíssima nenhuma Ai, senhor, viu? Cara, será que... Não, não pode ser isso Eu vou ficar muito puto Se for o que eu tô pensando Que causou a queda Porque eu... Eu acabei de tentar conectar o Azur Lane aqui Será que no que eu tentei inicializar ele Eu quebrei a conexão da live? Será que esse jogo é tão mal otimizado Que ele fode a minha internet toda? Não, esse jogo não é uma Netflix da vida Um torrent pra ficar puxando Eu não estou com o torrent ligado Será que? Não Maluco, um abacaxi mutante nervosão Bizarro É, eu acho engraçado esse Abacaxi, morango Tudo com dente Caia Morra Faleça Sucumba Tá Mais uma recompensa aqui Mais uma descoberta vindo aí Ok, deixa eu ver Entrar nas partidas mais difíceis agora Martelo do gigante Nenhuma referência ao Thor, né? Tá bom, tá aí Uma estranha estrutura Tranquilo Encontrada nas regiões norte de Jataco Foi nomeada Martelo do Gigante Por seu formato incomum Mas há muitas lindas locais Que falam da origem do gigante Então o seu nome talvez Não esteja longe da verdade Maluco Eu tô virando o barco E eu sou atacado Divertido, hein? Ah, ele vai me obrigar A usar a fraqueza dele, né? Vai Vamos lá, vai Toma a fraqueza Já que você quer tanto Que eu usei a sua fraqueza Além da Birchow Ok, bate nesse Filha da puta Pronto, vai Já que você quer Que eu use a sua fraqueza Eu uso a sua fraqueza Morra Filha Que eu usei a sua fraqueza Eu uso a sua fraqueza Eu uso a sua fraqueza Eu uso a sua fraqueza Ok, temos peixes Ok, temos peixes Ok, temos peixes Temos uma batalha ali De navios Ali Aquela ilha que eu tô procurando Ai, depois ainda tem que fazer A descoberta do ciclone Que é a parte mais de... Meu... Cristo amado Sério A cara quer saber A cara quer saber Cristalhes 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 Toma, vai Cansei Cara 360 Mano Puta Bicho chato Sai da minha vida Vai Sucumba Faleça Morra Tchau Não Me 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 Entra E 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 sério sério que ele vai castar status mano, sério nossa mano, que bicho escroto ainda vai bater primeiro que legal sério atifaria, viu mano dois, esse bicho é enorme causa status derração agora tem que achar o pronto parece o trono do como é o nome? game of thrones o trono gigante uma formação roxosa enorme que parece uma cadeira de balanço as marcas de garra na superfície deram origem a muitas histórias alguns dizem de uma criatura verde gigante que sentava aqui ou de uma besta peluda que foi colocada pra dormir pelo movimento de balança ok então não é essa daqui vambora oceano norte estamos quase acabando as descobertas pessoal quase acabando agora eu preciso descer até aqui fica mais ou menos aqui e seguir praticamente reto pro sul é isso eu não sei se meu navio tem velocidade pra alcançar essa coisa vem é errado eu pedir pelo amor de nepe pra esse bicho parar vixe ah beleza pedra não vi ai desculpa ai falou até mais ah beleza pedra não vi ai desculpa ai falou até mais Morre o Celeste, o cara meteu mecânica de dash na parede e... A mecânica de dash de parede é tão maneira, velho. Sei lá, eu acho esse tipo de mecânica muito foda. Bom, ao menos eu matei. Não, porque ele tá falando que o Celeste tem uma mecânica de wall dash, na verdade. Ah, eu sei qual é, é da horinha, cara, essa mecânica dela. Ok, ali está ele. Ali está o arrombado que eu tenho que interagir pra... Para de fugir, seu covarde! Pior que eu vou ter que dar uma volta depois. E o pior é que eu não estava encontrando todo esse bicho, agora eu estou encontrando ele o tempo todo. Que cara chato. Morangos ou... Não, essa coisa aí, que parece um... Não faço a menor ideia do que seja. É... A grandona ou... O grandão. Não estava... Não estava vendo esse bicho tanto, agora ele decidiu me atormentar toda a luta. E não lembra das mandradas? Ainda usa Death Blossom, olha o bicho chato. Tá, ele é azul. Ah, azul eu também posso pegar magia verde, usar arma verde contra ele. Deixa eu curar todo mundo, que o pessoal já apanhou bastante aqui. Cara, eu nunca gastei tanta magia nesse jogo. Nossa, 100 mil de gold, estou bem, hein. Ei, seu cagão, volta aqui. Hahaha, peguei. Um perigoso trio de ciclones. Os marinheiros temeram esse ciclone triplo... O triciclone por séculos. Ah, porra, não consegui terminar de ler. Volta aqui, que eu vou... Eu quero ler seus... Eu quero ler sua ficha técnica, seu frouxo. Volta aqui, seu redemoinho cagão. É dito que se você encontrá-lo, tudo o que pode fazer é rezar. No entanto, também é dito que ele... É, que no centro estão os tesouros de mil piratas do céu. É exatamente isso, cara. É o senhor redemoinho cagão. Por favor, não tenha um... Cara, eu estou com essa Pyre Box. Eu já usei ela três vezes, mas Pyre Box não é tão bom quanto Pyre com a fina. Então, toma. Ah, tá. Por isso que ele não aparece. É, beleza, então. É, que está estranho. O Rafael não aparece, não abre mais live. Estou achando até suspeito. Foi viajar. Faz bem ele. Acertei! Ele está aí no chat? Não, ele mandou lá no Discord. Acho que no Discord dele. Ah, tá. É. Acertei que ele foi viajar. Pronto. Consegui. Consegui matar esse desgraçado com um turno só. Peste. Ruim. Cara, o Weiser está para ganhar level nessa brincadeira. Ah, não. Volta aqui. Eu vou pescar um pouco. Pera aí. Mano, tinha uma mina que era chata. Eu ficava me enchendo de saco com essa merda quando eu estava no ensino médio. Aí um dia eu perdi a paciência com ela. Só... Eu nem pensei. PRAU! Mano, mas a mina me apurrinhava, apurrinhava o dia inteiro. De graça. De graça. De graça. Então era que eu perdi a paciência e fui gratuito nela também. Pergunta se ela encheu meu saco de novo. Em 3-C5, o Vencemeador. Acho que eu chamei ele para juntar com os outros fãs de Gunvolt. Ele vai adorar. Pode ter certeza disso. Poxa. Para onde vocês acham que o Rafa viajou, gente? Não sei. Não faço ideia, se eu sincero. Vou chutar um lugar. Talvez. Eu gostaria, sei lá. Não, morreu, mas tudo bem. O Weiser vai ganhar power na próxima rodada, vai... No próximo level up, vai ficar de boa. Ô, Henrico, deixa eu só avisar que você tinha razão. Eu falei da live cair ontem. Hoje não é que a live acabou cortando? Ha, 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 ha. Tá chovendo muito aí, ou mais ou menos? Dá uma garoada agora. Eu até estava esperando que esfriasse um pouco, mas não. Esfriar está um bom, mas não está fresco. Está quente. Não precisa ficar gelado que nem foi inverno, mas bem que podia diminuir um pouco a temperatura, né? Chegamos no verão, né? Vou pedir para diminuir e aí não vai rolar. Se aqui fosse o Canadá, talvez. É. Lugar frio do caralho. Estou sendo que no verão está fazendo inferno lá, né, cara? Ok, Victory Mail, legal, mas eu não vou precisar. Ah, tá. Essas aqui são as ilhas que eu visitei para... Peraí. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar. Você lembra... É, que o mapa desse jogo... Ele não fica um pouquinho... Ele não estende um pouquinho mais depois? Ou ele é desse tamanho mesmo? Porque, sei lá, ele parece meio... É, ele parece que está com um zoom. Parece que é o tamanho original dele. Porque tem um monte de lugar ainda para descobrir. Agora tu me pegou, que eu não vou lembrar não. É, eu estou perguntando porque eu estou achando estranho isso. Ah, não. O que eu te ensinei, não. Ah, eu vou ter que enfrentar o gordo. Batalha mais fácil. Não, ele é fácil, mas eu não estava afim de enfrentar ele agora. Sopa fria de estrela do mar do oceano frio. Frango de vala com molho de cebola e uma pilha de peixes vadores. Isso é maravilhoso. O navio que atacamos ontem tinha ótima comida a bordo. Capitão Gordo, um navio armado com um arpão gigante foi avistado a este bordo. Não, mas é legal que o pessoal já aprende a meio que... Ah, Gordo quer dizer gordo, né? Entenda, muito bom. Outro navio cheio de bens para roubar. Eu vou encarar qualquer um que eu acho que tenha boa comida a bordo. Eu realmente espero que eles tenham algo que vá bem com este peixe. É, vocês não tem muito o que comer além de peixe nesse mundo, pelo jeito, né? Vai, você tem um navio vindo de jato para nós. São piratas. Eu conheço com a bandeira. Pertence a um pirata chamado Gordo. Ele é conhecido como Pirata Gourmet. Ataca outros navios e rouba sua comida. Ai, Giz! Desculpa. Ele raramente usa seus canhões porque ele tem medo de queimar comida a bordo de outros navios. Ele fará qualquer coisa para uma boa refeição. Até onde vão os piratas negros? Ele é um dos esquisitos. Você está me dizendo isso? Ele está chegando bem perto. Eles estão nos abordando. Eles estão nos afiando para o combate mano a mano. Bem, já que eles estão aqui, podemos o bem de chutar os traseiros deles. Ai, eu tenho que lutar fisicamente. Ah, eu achei que eu tinha que fazer batalha naval. Não, é a batalha mais moleza. É de ganhão. Tá. Pera aí. Olha a PFP desse mob. Parece até o Dick Vigarista, mano. Não lembro como que era, cara. Não, faz mó cota. Vermelho é roxo. Então, meu amigo. Eu vou te deixar com os oio roxo. Foi a hora de ficar gelado. Porque o... O... Fui zon e falava mesmo. Fica frio. Fica frio. Fica frio. Deve gostar muito de gordura. Ai, caralho. Deve comer, né? Seu sancho pança do caralho. Sancho pança. Eu chamei esse cara. Ah, é sério que o cara vai tancar a minha magia? Esse é o sancho pança. Deve ser o sancho pança. Uh, belo golpe. E ele vai usar Pyres, porque sim... Todos eles vão usar Pyres. Vai ser uma luta demorada. Ai, tomou-lhe a panelada na cara. Tá, Ring of Swords. Foco. Fina tá ferida. Pode usar um... Cristal Sacris que ela tem HP... Sobrando. Dois já foram. Falta só um. Se ele atacar a Fina e ela contra-atacar, ela mata. Se qualquer um contra-atacar, esse cara morre. Uh, 471 na panelada crítica. Uh, fortinho, hein? Será que eu vou gerar suficiente pra ela dar a skill dela? Acho que eu vou. Tá. Vou matar esse... Vou bater no gordo. Ela bate no... Mad Chef. Ele... Ela usa Lunar Blessing. E você... Talvez seja uma boa curar o... O... Vais antes que ele morra. Nossa, bafo quente. Não cura muito por turno, mas se ele der um... Um stand-by ali... Ah! Pronto! O maluco tá em poiso ou não pode receber... É... Receber... Recarga de vida? Sabia não. Ah, que legal. Ele pode se curar. Tá bom. Já que ele quer jogar assim, então vamos jogar assim. Cure a crystal pra ele. Vamos dar mais um focus, talvez? É... Dar mais um focus... Não. É, vamos dar mais um... Vamos dar um boost de velocidade em todo mundo. Você dá um boost de dano no Vise. E você dá mais um focus aqui. Pronto. Ah, que chatice. Sabe quando você não tá afim de lutar? Então, pois bem. Essa rodada aqui representa muito bem. Sei muito bem. Opa! Matei o poison me buffando. Não sei se foi... Ah não, é que ele usou cristal de cura, é verdade. Tá. O time tá se curando o Vise não, mas não tá fazendo falta. Cutlass Fury. Dá um focus, você dá um increase, você ainda tem MP sobrando. Boa vez esse cara, e você... Dá um focus também. Ah tá, ele tem a magia Sacrum que cura só uma parte do HP dele, tá. Uma parte, não, cura mil do time todo. Mesmo que ele usasse a... A ult de cura dele lá, ele não ia conseguir curar muito. Ele tem só 2k. Eu achei que ele era mais forte. Pode se curar se quiser, você não vai sobreviver. Tá bom. Deu digest, agora eu vou dar o... O golpe final. Só por causa dele acabar se defendendo, sei lá, né. Pronto. Derrotado. Chato pra um caralho esse boss. Ele não é difícil, mas ele... Não é uma luta que ninguém tava afim de fazer. É uma luta que assim, ninguém queria, ninguém tava esperando. Era só... Formalidade. É, nós desistimos. Você e sua tripulação lutaram bem. Seu nome é Vise, certo? Eu não acho que já tenha ativistas no Seno Norte antes. Essa é a primeira vez que eu venho pro Seno Norte. Por enquanto estamos apenas... A bordo do... Navio do Capitão Drachma. O Little Jack. Drachma? Espera um pouco. Drachma, você já esteve no Seno Norte antes? E se eu já estive? Então é você. Eu ouvi tudo o seu respeito. Você é um marinheiro que está caçando aquela arco, eu e o Harkinan. Se eu lembro corretamente, foi pra vingar o seu filho, certo? Ó ele dando spoiler. Eu já ia dizer, o Drachma já ia mandar o Falma. Cala a boca, caralho. Tarde demais. Tarde demais. Já chega. Eu não sei que histórias você tem ouvido, mas eu sugiro que as mantenha pra você mesmo. E a não ser que você queira que eu te jogue do navio, é melhor você sair dele agora. Ah, tá tudo bem. A gente vai indo agora. Mano, olha a cara de maníaco do chefe dele. Uma batalha opcional ligada à história. Não é tão opcional, porque você acaba tendo que encarar ele de qualquer jeito. E o que vocês estão encarando, hein? Vão ficar me olhando aí o dia inteiro? Voltem logo pra pontes que eu jogue vocês pra fora. Sim, senhor. Bando de bunda mole, seus bando de bunda. Seus bundões, anda logo. Pra ontem, né? Pra ontem, seus vagabundos. Hum. Ah, não. Outra batalha naval, não. Não tô afim. Tchau, tchau, tchau. Nome de nep-nep. Eu quero que você vaporize-se da existência, seu vagabundo. Trabalhar, vagabundo. Trabalhar. Mano, lá na escola onde eu trabalhava, a... A mulher da limpeza, faxineira lá, vivia falando, trabalhar, bora trabalhar. Pra todo mundo. O tempo todo ela ficava só, trabalhar, trabalhar. Mano, dava uma raiva. Ela falava como se só ela trabalhasse naquele lugar. Até aí, ok, né? Até aí, a gente até entende que o pessoal está enchendo o saco. Mas, mano, era todo santo dia. Puta bagulho chato, Max. Puta bagulho chato. Puta roleribosta, viu? Né, não? Pronto. Nossa, 889. Maravilha. O Weiser já... Já tá grossão. Mais uma live aí de... Tá, eu só preciso lembrar onde que é. Eu tô aqui só procurando pra ver se eu descubro... Ah, droga. Tá. Preciso ver se eu descubro agora... Se tem alguma cidade aqui por perto pra eu... Mano, será que você quer parar de usar esse ataque de status toda hora, meu? Nossa. Ah, pronto. Câncer. Acertou todo mundo dessa vez. E quem que ele acorda? A Aika. Aqui não tem dano bastante pra matar ele. Agora você vai tomar um só pra deixar de ser babaca. Pior que o Dracomba vai fazer uma falta... Quando ele sai do grupo, velho. Puta que pariu. Não só pelo... Você fez mais caros pra ele, porra. Não, não é nem por isso. Ele faz falta, velho. Ele é um DPS monstruoso. Eu ia dizer, o pessoal que gastar buff nele... É, pessoal, eu acho que eu não farei. Não, ele vale a pena. Mas ainda assim, tá ligado? Tá, a ruína do farol. Originalmente uma antiga ruína foi convertida em um farol pra guiar navio de vala retornando do norte. Mas conforme o centro da cultura mudou para o sul, o antigo farol desapareceu da memória das pessoas. Tá. Parece que chegamos no espaçóreo de vala. Então é aqui que o cristal amarelo está escondido, certo? Sim. Estelado em algum lugar dessas terras junto com gigas amarelo. Considerando quantos problemas já causamos por vala, nós devemos ter cuidado extra, certo, capitão? Capitão, qual o problema? Ah, nada, desculpe. Estava dizendo alguma coisa? Memórias, eu já dei memórias. Nada sério, nada importante. Momento depressão. Vamos apenas encerrar aqui o... A caçada que só tem mais uma descoberta. E depois nós vamos ficar um tempinho sem poder viajar. Então... Será que eu vou conseguir voltar para a ilha dos piratas? Eu vou tentar. Eu vou fazer um save state antes. Eu vou fazer a última descoberta. E depois eu vou fazer um save state. Se o jogo trigar cutscene antes eu conseguir retornar... Eu dou um reset. E volto um pouco antes para fazer um pequeno grind até amanhã. Aí depois eu continuei a história. Porque tem bastante coisa aqui que a gente pode... Nossa, isso aqui é um bom lugar, se eu não me engano, para farmar o que eu estou querendo. Vamos ver. São azuis. Razor Beaks. Tá. Por segurança, Delta Shield. E Full Fox. Meu Deus do Jogos Celeste. Na moral, foi no capítulo 7 lá do B, mas... O maluco tá pilhado no Celeste agora. Caralho. É, ele vai... Ele provavelmente tem o poder de castar Eterne também. Pronto. Agora eu vou poder tacar o... Ah, Razor Beaks é forte. Uh, ele é fortinho, hein? Ah, vai. Toma aí. Dá um Eterne aí agora, babaca. Bloque. Otário. Tá, minha vez agora. Vai. Vamos lá. Ring of Swords. Aproveitar a brecha. Name the Burst. Defende. Deixa eu girar a câmera, porque esse aqui a gente só consegue ver se tá com o elemento certo virando a câmera, então. Vamos lá. Olha que filha da mãe, velho. Segurou uma barragem de 500 de dano. A fire consiga meu inimigo. Todos seus amigos morreram, né? Desgraça. Peguei pelo jogo, tem... Pelo menos... Peguei... É, paguei pelo jogo, ficou miserável. Fiquei um ano empurrando ele com a barriga. E comprando jogo ruim. Não é Gunvolt 1, ódio. Também é um bom lugar pra eu farmar prata também, a pedra prateada. Porque demora pra eu conseguir uma magia de reviver que presta com essa porcaria. Ok, essas crateras aqui me falam muita coisa sobre esse lugar. Nada bom, inclusive. A partir do centro da maior cratera... Vai em direção a sudoeste. Puta merda, bicho! Puta merda, bicho! Tome! Tenta fugir de novo, amigo. Tenta fugir no próximo turno. Uh! Lá vai ele com aquele Gather Strength lá. Se ele quiser, ele dá um estrago fodido no meu time agora. Hum, vai Ziaikas estão bem ferrados de dano. Tá, o Razor Beak vai precisar de um pouco mais de farm pra eu poder matar ele num turno. Que é o que eu tô querendo, focar, vai matar ele com um Hit. Nós conseguimos! Achei O antigo palácio Um belo castelo antigo Próximo de um lago na Valor Central, lago seco, né Lendas locais de magos malignos E desaparecimentos misteriosos Arevividos quando Várias poções Possíveis de tortura foram descobertas Nas masmorras abaixo do castelo Caraca, ele tá meio longe Pra distância que eu cliquei, hein Mas tudo bem, não vamos reclamar disso, eu acredito Level 26 Acho que por aqui eu Será que por aqui eu consigo sair? Não, o portão da fortaleza Tá fechado, eu acho Deixa eu fazer um teste Tá Beleza, vou precisar de pelo menos Três ataques pra matar esse bicho Bem fortinho, viu Tchau Tchau Ah! Abre a porta! Abre! Abre a porta! Sim! Tá, então passamos o seguinte, eu vou salvar o jogo. E eu vou continuar, eu vou avançar um pouco mais a história, vou ver o que acontece. Se eu não conseguir, eu paro pra farmar. Ah, eu tenho que voltar e procurar o cristal. É, eu tô preso aqui. Merda, parece que tem um lugar pra eu parar e consertar, recuperar a vida. Mas eu acho que não tem. Ah, olha aqui. Era aqui que eu acho que eu tinha a nova história. Opa! O que eu lembro, não dá pra ia ia agora. Esse pedaço de metal é imenso! Abaixo dele está a mandíbula de tartas. É uma entrada pra uma série de cavernas. Foi onde eu parei minha série original, inclusive, dentro da mandíbula já. Essas cavernas são um local de descanso do cristal amarelo, assim como do gigas amarelo. Este selo foi construído pelo meu povo após a chuva da destruição para conter o gigas amarelo. Agora ele está adormecido. Bom, mas tem aquela coisa trancada. Bem, eu sei que isso quer dizer que o gigas não pode sair, mas também quer dizer que nós não podemos entrar. Eu não acho que tem nenhum jeito de atravessar esse selo. O que fazemos? Ei, não se mexam! A punição por ultrapassar o grande selo é a morte. Não, não, ainda está bem longe. É que quando eu fiz a minha série, eu já estava dentro. Eu não tinha... Até a gente entrar nessas mandíbulas, cara, demora. Demora pra caralho. O Vaise precisa encontrar o Gilder. Depois a gente precisa pegar a Delfinus, passar pelo Black Rift, ir até a terra do extremo oriente. Aí dá a volta no mundo pra aí sim começar a exploração de verdade. Maluco, é um rolê. Opa, errou, amigo. Mas sério? Maluco, isso é uma granada? Mini Biriba Atômica. Biribinha Atômica! Biribinha Atômica! Ah, é sério que ele vai ficar em guarde? Porra! Nossa, chatão você, hein. Viu que eu mirei nele e botou guarde nele. Ah, não, mano. Puta que pariu! Nossa, não tem nada mais chato que inimigo que usa o mesmo ataque duas vezes. Pronto, esse deitou. Vamos ver se todo mundo cura antes do Vaise bater. Não Eu só espero Muito Que não tenha encontro aleatório na próxima parte Isso é impossível Nosso exército inteiro não foi capaz de abri-lo Nossos comandantes não estão preocupados com o cristal agora Porque ele já está em valo E está salvo de vocês pegarem Faz sentido Eles irão atrás de outros cristais primeiro Algo não está certo Você pensaria que essa área é mais bem protegida Onde estão o resto dos seus homens? Estão preparando para o ataque em Nazar O que? Valor vai começar uma guerra com Nazar? Eu acho que sim Eu sou apenas um capanga Eu não sei muito dos detalhes E tinha essa baleia gigante Destruiu alguns dos nossos navios recentemente Um dos nossos dominantes está caçando Uma baleia gigante? Ragnar está aqui? Responda E eu não tenho certeza Uma neblina apareceu ontem E houveram Houveram vistamentos de uma criatura gigante Isso quer dizer que provavelmente ela está na área Eu tenho que ir atrás do Ragnar Eu estive seguindo vocês crianças Procurando pelos cristais todo esse tempo Mas agora é a sua vez de me seguir Bora Bem, não parece que vamos pegar o cristal amarelo tão cedo Ok, Dracma Vamos com você Muito bem Chegou a hora de eu finalmente encarar o Ragnar Ele foi o motivo pelo qual eu consegui Eu comprei o canhão de ar Foi em primeiro lugar Eu vou matá-lo Ou morrer tentando Cara, eu não acredito que tem um giga estalado sobre essa coisa Peguei um item chamado Chon E não Cham Detalhe Ah Eu posso fazer ele regurgitar Para voltar para a forma normal dele Ué Aqui tem outro Chon Tenho certeza que tem um motivo Para ter um item Para a gente forçar o Cúpio A regurgitar os Chames E ficar fraco de novo Joga fora Não, eu vou guardar Não tenho nada para fazer com ele Sempre vendo esses itens que dá debuff Vamos precisar descansar antes de atacar o Ragnar Há sempre uma neblina espessa os cercando Ele derruba navios do céu E eles nunca os veem chegando Nós vamos esconder nesse cânion e ir buscá-lo Primeiro sinal de neblina Hoje dormimos aqui Solte a âncora garoto Tá, mas era naquela noite Meu coração estava disparado com empolgação Eu estava muito ansioso para dormir Ragnar está perto É tudo que eu podia fazer Enquanto eu dormi Era tudo que eu conseguia pensar Enquanto eu Estava ali deitado Tentando dormir Não parece que eu vou conseguir descansar Acho que eu vou dar uma voltinha E tentar me acalmar um pouco É, então a partir de agora está trigada Eu juro que eu não roubei nada Peraí, hã? Aqui era o armazém Aika e Fina usam como quarto delas O Weiser está dormindo do lado do motor Confortável? Não É, acho que eu vou ter que esticar um pouquinho mais A progressão aí E fazer farm Só depois a próxima live Sabe Deus como Sabe Deus se eu vou ter um navio Para fazer isso depois Porque eu acho que depois que eu encontro o Gilder Eu vou direto Eu não vou pegar mais o Little Jack O navio do Gilder é muito rápido Para dele Mas é especial O Gilder tem o navio dele Pelo menos Ah, mas aí eu posso explorar o mundo Eu posso ir para a NASA Eu posso dar mó rolê Capitão? É você, garoto O que você está fazendo nessa hora? É melhor você dormir um pouco Eu estava pensando na mesma coisa Estamos no meio da noite O que foi? Ah não, o que é isso? Abra Ele falou para abrir, Anta Ah, velho São penas Está cheio de Penas? Meu filho coleciona Colecionava penas Você tinha um filho? Sim Da mesma idade que você Há muito tempo atrás Eu era um pescador No cenário norte Meu filho estava aprendendo a ser um marinheiro Ele costumava se juntar a nós Seu nome era Jack Ele era o garotinho que gostava de ajudar Os outros marinheiros Os outros marinheiros chamavam de pequeno Jack Um dia fomos pescar Como de costume E Racknell apareceu Nós não sabíamos o quão poderoso ele era E tentamos lutar contra ele Mas não havia como Um mero barco de pesca Ter chance contra aquela coisa Racknell destruiu nosso navio Eu mal consegui sobreviver por pouco Mas minha tripulação e o Jack Não tiveram tanta sorte A última vez que eu o vi Ele estava segurando algumas penas Enquanto caía Como se elas fossem Impedi-lo de cair Eu ainda consigo ouvir o grito do meu filho Enquanto ele cai Enquanto ele caía Daquele dia em diante Eu jurei vingança contra a Racknell Pela minha tripulação e pelo Jack Eu preciso matá-lo Para vingar a minha tripulação e meu filho Eu estou começando a falar demais Por causa da minha idade Não deixe de incomodar É meu problema Essa neblina Será que... Garoto, acorde as outras É ele Rocklands está aqui Ok, então eu assumi o controle de novo Faz o seguinte Eu vou dar uma rodadinha por aí Farmar um pouco Amanhã a gente volta aqui E leva um pouquinho mais alto Aí começa o arco do... O arco do vaisilhado Provavelmente a gente vai chegar Até a base... Até a parte que a gente vai... Quase... Não, eu acho que a gente já consegue Com sorte pegar a Delfino Se eu começar a live mais cedo Acho que dá para pegar a Delfino Se eu fizer das 3 às 9 Que nem eu estou fazendo hoje Se eu pegar a Delfino, cara Aí é uma live para... Não, é... É... Vai duas lives Para voltar onde eu estava Uma live e meia Duas Porque eu não Vou Fazer O Gigas Azul Na mesma live Do templo dele Não vou Aquela... Vai levar uma live Para o Gigas Azul, cara Né, pelo menos O começo da primeira live O começo da live Tem que ser ele Porque aí Vai quase Uma hora e meia Não, uma hora e meia não Tá, mentira Mas quase uma hora 45 minutos Para derrotar aquela coisa De tanto que demora O bicho simplesmente Tem HP infinito Ainda bem que ele não se cura Já pensou se curasse? Tem dois chefes É... Cura mais Deixa eu ver uma coisa O pessoal tá rilado Não, ninguém rilou aqui E o Little Jack Tá todo fodido Ah, tem luta aleatória Então, beleza É sério Oi, Rico Tem a minha série original Vai lá ver A hora que começa A batalha dos Gigas E vê o que acontece Mano Dá muito ódio, bicho Dá muito ódio Muito ódio De tanta batalha aleatória Velho A vontade que dá é Estrangular alguém HP infinito HP infinito É isso que eu digo pra você Bom Muito obrigado a todo mundo Que esteve aí Yuri, Henrico Pedro Ahn Shiro Quem também veio aí Foi o... Deixa eu ver aqui Ahn... Teve o Shiro Teve também O Cloud O Meph Apareceu também hoje Acho que o Desastrado Também tava aí A porcaria do chat Da Twitch Não atualizou Obrigadão aí, Yuri Por mandar Ahn... Então é isso aí, galera Eu vou me despedindo por aqui Alguém consegue ver Quem tá em live? Vamos ver Não, não Alguém tem live Dos que eu sigo aqui É que eu... Mano, tá uma... Pera aí Black Channel Deixa eu ver se eu consigo encontrar Ah, você tá jogando Dota, né Daniel? Você ainda vai continuar mais um pouco Ou você já vai encerrar? Ainda vou jogar sim Ah, então beleza Vou fazer uma raid Lá pro Daniel, pessoal Então... Hermes O pessoal tava dormindo Na última raid Que você deu O pessoal não falou nada Eu tava tudo... Sério, o pessoal Tava capotado, velho Normal Bom, galera Vamos lá, então Pro Daniel Próxima live Então a gente começa Se a gente tiver sorte Eu acho que eu consigo chegar Na parte da Delphi Não sei o que eu tô querendo Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado pela presença Valeu mesmo A gente se vê na próxima Grande abraço aos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu, se cuidem E até mais Fui Vou ficar lá pelo chat de lá